Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Assim como eu prometi na live, que aconteceu mais cedo, a live que tá aqui no canal, quem quiser ver, a gente simula essa reta final de campeonato brasileiro, a gente fala sobre possíveis vendas do Atlético, a gente fala sobre a fase da defesa do Atlético, e eu prometi que eu ia falar dos medalhões nesse vídeo agora da tarde, porque acho que foi uma partida muito significativa de Jonathan e Jetson, podia ser uma dupla sertaneja, mas não, são só os dois jogadores mais experientes que atuaram ontem pelo Atlético, porque eu sei que tem muita gente, inclusive eu, que defende o Atlético ter no seu elenco a maioria de jogadores formados pelo clube, ou prospectados pelo clube, jogadores ali que eram de times menores, o Atlético, por exemplo, o Pedrinho, mas isso não ignora o fato que peças mais experientes são importantes no elenco, e eu falo de um Santos, eu falo de um Thiago Heleno, eu falo de um Nicão, um Nicão que a gente não sabe nem se fica, mas quando a gente fala de Jetson e Jonathan, a gente fala de jogadores que já tiveram um auge grande, um auge considerável, jogadores de Liga dos Campeões da Europa, não sei se o Jonathan chegou a jogar pela Inter de Milão, mas estava ali na Inter de Milão, sabe, e o Jetson teve uma fase brilhante no Shakhtar Donetsk, Shakhtar no Shakhtar, e acabou marcando um dos gols mais importantes da história do clube e tudo mais, então a gente está falando de jogador nível Europa mesmo, 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 a gente não está inventando, jogador nível Europa, só que da mesma maneira que existe muito talento, existe muita qualidade, também existe uma queda física considerável, e o jogo no Brasil, a gente precisa olhar todo o contexto, não só olhar o contexto do Atlético, mas olhar o contexto do futebol brasileiro, o jogo no Brasil é cada vez mais físico, é cada vez mais de disputa, é cada vez mais de imposição, a gente vê aí um Ceará chegando numa fase final, ainda sonhando com libertadores, muito pela capacidade física do seu time, capacidade física de um Sobral, de um Fabinho, o próprio Internacional está brigando pelo título, muito pela capacidade física do seu elenco, Moisés, Rodinei, Praché, Desdourado, Cuesta, sabe, não estou falando que esses jogadores não têm qualidade, mas existe uma diferença ali que você acaba perdendo se você não consegue igualar, e eu não estou falando nisso sobre futebol brasileiro, se a gente olhar o futebol internacional, se a gente pegar a bairro de Munique e Barcelona, o famoso 8x2, foi uma questão muito grande ali de você conseguir se impor fisicamente, para uma roubada de bola, para uma pressão pós-perg, para uma recomposição, sabe, então acho que é uma situação que a gente precisa ter noção, que não basta ter sua qualidade, ontem o próprio Jonathan, o Spurman, o Jadson, na hora ali que ele falha numa recomposição, o Patrick faz uma jogadaça, e acho que era o Richard que acaba cometendo uma falta perigosa para o Internacional. A cigarra está aqui para hoje, mas é olhar todo o cenário, assim, é muito importante a questão física, assim, a gente concorda, a gente está de acordo, a gente sabe que esses jogadores não estão no auge da sua forma física, mas também não é só a questão física, e o Atlético tem jogadores físicos o suficiente? Tem uma dupla de zaga, que é superfísica, com o Thiago Helena e o Pedro Henrique, tem o Abner, que é um jogador alto, é um jogador forte, você tem o Richard ali, que dá uma consistência muito interessante para essa defesa, você tem o Nicão, que é um jogador superfísico, o Kayser é um jogador superfísico, o Kadu é um jogador superfísico, o Canezinho é um jogador superfísico, então você tem ali um suporte para lutar, para dividir, para entrar numa competitividade suficiente em relação aos seus adversários, porque não adianta você ter um time superfísico e não ter técnica, e ter um time supertécnico e não ter físico, então acho que você precisa encaixar os dois, e quando a gente fala de Jadson e Jonathan, a gente fala de muita técnica, assim, vou falar um pouquinho de posicionamento, depois eu vou trazer os dados interessantes dos dois. O Jadson, ontem, contra o Internacional, fez uma partida, porra, muito boa, num posicionamento que a gente fala aqui há muito tempo, que é o tal do fit mista. O Inter jogava com duas linhas, o Jadson estava encarando de frente essas duas linhas, estava atrás dessas duas linhas, vendo o jogo de maneira periférica e tentando distribuir, acelerando, desacelerando, tanto que o Atlético ficou muito mais com a bola no campo de ataque, teve uma produção ofensiva muito maior, porque você tinha um jogador dessa característica contribuindo com a sua produção ofensiva. Óbvio, a gente ainda precisa entender um dinamismo ali suficiente para a gente ter esse jogador que é o distribuidor de jogo, que é o cara que faz a bola girar, em relação ao centroavante, porque ontem a gente precisou abrir mão do Renato Kaiser. Acho que ainda dá para encaixar os dois, isso é trabalho do alto olho, não é o meu trabalho, mas partida muito boa do Jadson, já vinha de uma partida interessante contra o Vasco, uma partida mediana ali contra o Bahia e Coletiva, mas é um cara que quebra uma linha, é um cara que acha um jogador entrando de maneira mais apropriada para agredir o gol adversário, então é um jogador assim que ninguém nunca duvidou da qualidade. Lembrando lá em 2004, o Jadson participou de quase 40 lances de gol do Atlético, então sempre foi um jogador muito habilidoso, com muita capacidade de gerar jogo, e isso ninguém aqui está discutindo. Questão de recomposição, questão de perder o jogador na hora da marcação, questão de ter o linkão juntos, que são dois jogadores que recompõem menos, sabe? Existem os pontos positivos e os pontos negativos, mas acho que o Jadson, principalmente na partida contra o Inter, acho que contra o Vasco ele foi mais plástico, conseguiu meter uma bola para o Unicão, quase fazer um gol, deu mais show, mas contra o Inter é um jogo de uma competitividade maior, é um jogo difícil mesmo, o Jadson se movimentou bem, foi combativo em alguns momentos, com um toque até que o João Nogueira, inscrito do canal, deu, que ele conseguiu ser participativo ao ponto de dar um combate, ao ponto de enfrentar um time adversário que tem qualidade, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Então já falamos do Jadson, vamos falar um pouquinho do Jonathan agora, porque o Bro Bro para mim é a grande surpresa, não sei se é a grande surpresa, mas uma das grandes surpresas da temporada, porque é um jogador que fez um 2019 muito ruim, não foi médio, foi muito ruim. E começa 2020 cheio de desconfiança, todo mundo achando que ia ser o ano do Kelvin, em algum momento ali os treinadores optam por escalar o Eric, não o Jonathan, mas se a gente olhar o total das partidas do Jonathan, é uma média muito boa ali, de 7, 8, nota assim que a gente daria, né? É um cara que tem uma participação ofensiva muito interessante, assim como o Jadson faz o time ficar mais com a bola no ataque, dá uma qualificação interessantíssima saída de bola do Atlético, que é um dos grandes problemas desse time. O Atlético tem uma grande situação com saída de bola, e o Jonathan é um dos caras que mais qualifica. É interessante perceber também como os treinadores conseguiram dinâmicas para você ter o Jonathan em campo e um Jonathan não tão exposto. Quando você escala duas linhas de quatro, você bota o Carlos Eduardo ali para fazer quase uma proteção do Jonathan. Quando jogava com o esquema do Eduardo Barros, o Eric em vários momentos vinha para a lateral, o Jonathan se mandava como meio campista. Agora o Richard vem para a zaga e o Jonathan vem para o meio campo. Então a gente entende, é um jogador que precisa ser protegido, é um jogador que precisa de um respaldo suficiente ali para conseguir contribuir, mas vem contribuindo. É a mesma coisa que eu falo do Carlos Eduardo. São jogadores que têm defeitos? São jogadores que têm limitações? São. Mas são jogadores que te entregam qualidades que você precisa no seu time. O Atlético sofre muito ao longo da temporada por não conseguir ficar com a bola no ataque. O que gera não ficar com a bola no ataque? Gera ser mais atacado, já que a bola não está com você, você vai acabar sendo mais atacado, e gera uma inoperância ofensiva. Por isso que o Atlético é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, e eu vou trazer uns dados interessantes aqui, peguei lá no Sofa Score, tanto de Jonathan quanto de Jadson. Vou trazer do Jonathan primeiro, que tem os números de passe melhor que do Jadson. Vamos lá. O Jonathan tem média de 0,7 passes decisivos por jogo, aquele passe importante, que cria uma grande chance, que bota o companheiro na cara do gol, que quebra uma linha. Tem uma média de 64 toques na bola por partida, é uma média muito grande, eficiência por partida de 90% desses 64, e passes no campo do adversário, ele tem eficiência de 80%. Então é isso que eu falo, do Atlético ficar com a bola no campo do adversário. 80% de eficiência dos passes no campo do adversário é muito alto. É uma média muito alta, e isso precisa ser valorizado, sabe? E jogou muito bem contra o Internacional. Bom lembrar, não deu espaço, marcou muito bem. Agora falando um pouquinho do Jadson, que tem menos minutos, tem menos minutos. Se o Jonathan tem média de 64 toques na bola, o Jadson tem média de 27. Passos decisivos um por jogo, o Jonathan tem um pouquinho menos, 0,7. O Jadson criou uma grande chance ao longo, aquela chance que é só fazer. É assistência não concretizada, que foi a do Unicampo contra o Vasco, provavelmente. É eficiência por partida, 86% de toques ali, o Jonathan tem 90. E passes no campo de adversário, 75% do Jadson tem, o Jonathan tem 80. São números, assim, muito altos, de jogadores que mostram que tem muita qualidade, assim. Então, para a próxima temporada, óbvio, existem medalhões que eu não manteria. Não manteria o Lúcio, não manteria o Walter. O Azevedo ainda daria uma oportunidade ali, mas também se dispensar, acredito que Raimundo e Nicolas podem concorrer na lateral esquerda. Então, acho que a gente não precisa ficar com todos os medalhões do mundo, todos os medalhões possíveis. Mas vejo muito, muita qualidade em Jadson e Jonathan. Fui resistente aos dois ao longo da temporada, não vou mentir, não vou mentir, não estou aqui para ser pedreiro de obra pronta. Fui resistente aos dois, mas acho que os dois estão se provando, os dois estão se pagando e vejo muito, muita possibilidade de se destacar. Então, Jadson e Jonathan, estamos juntos, fechadão. Desculpa as críticas, mas fazer o que, né?